Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale, como sempre, né? Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles. Se você tá afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox, ou até mesmo daquela aprimorada na gameplay, eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você. O site deles tá aqui na descrição do vídeo e, utilizando o cupom VAGABS, você ganha aquele desconto maroto na compra do seu produto. Então, dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo, você não vai se arrepender. Mas, enfim, o primeiro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre a loja de itens. Olhem só que interessante, de acordo com o Lycra China, hoje à noite ou amanhã vai aparecer na loja a versão da Viúva Negra com o seu traje branco, tá? Essa skin ainda foi uma recompensa para os melhores colocados, do evento que teve nessa última quarta-feira, mas assim, né, como a skin do Demolidor do Motoqueiro Fantasma, ela também vai ser lançada na loja e, de acordo com vazamentos, ela vai aparecer na loja, ou hoje à noite ou até mesmo amanhã à noite, tá? Então, se você gostou dessa skin, já fique ligado aí na loja hoje à noite, ela pode aparecer por lá, então já prepare os e-bugs na conta. E aproveitando aqui o assunto da loja, eu quero falar sobre o gesto raro chamado Pumper Nickel, acho que é assim que se fala, que é essa dança, né, que eu tô mostrando aí no vídeo de fundo para vocês. Bom, para quem não sabe, hoje essa dança completa um ano exatamente, que ela não aparece de novo na loja, tá? Como dá para ver, ela apareceu pela última vez na loja, no dia 14 de novembro de 2019, há exatamente um ano atrás. Então, se você tem essa dança na conta, você pode ficar feliz com essa notícia, né, afinal, mais um item, né, que fica mais de um ano sem aparecer na loja, se tornando um item bem raro até, tá ligado? Quem sabe, né, vai ficar mais tempo sem voltar na loja, lembrando que itens da loja podem aparecer a qualquer momento. A Ghoul Trooper, por exemplo, né, voltou depois de dois anos, tinha aparecido lá em 2017, né, e voltou somente no Halloween do ano passado. A skin da Raycon Expert voltou depois de muito, muito tempo mesmo. Então, essa dança, claro, né, pode aparecer a qualquer momento na loja, mas ela se tornou hoje, né, outro item no Fortnite, a ficar mais de um ano sem voltar na loja do jogo. E olha aí, Salmanos, outro assunto que eu quero comentar, né, já que eu falei agora de dança, é sobre esse gesto chamado Snap, que é o estalo. Esse gesto, se eu não me engano, era da raridade em comum, mas na última atualização, a Epic Games colocou esse gesto pertencendo à raridade da Marvel. E isso, claro, né, por conta do estalo do Thanos, ou seja, é uma referência ao personagem da Marvel, e por isso agora esse gesto faz parte dessa raridade. Então, se você tinha esse gesto na conta, e você não tá achando mais o gesto, aí na raridade em comum, é porque agora no seu inventário, ele tá da cor vermelha, pertencendo, claro, à raridade da Marvel. E pra encerrar aqui esse assunto de itens, né, da loja e tudo mais, vale lembrar vocês que hoje é sábado, ou seja, hoje à noite tem grande possibilidade de novos itens serem lançados no jogo. Então, eu estou mostrando na tela para vocês todos os itens que já foram encontrados nos arquivos, mas até o momento não foram lançados, quem sabe hoje à noite alguns deles vão aparecer na loja. E se você quiser comprar qualquer item me apoiando, eu ia ficar muito grato mesmo se você colocasse o meu nick BKS Vagabes na opção de apoio a um criador da loja, mas você só apoia, né, se você quiser, você pode apoiar quem você quiser, né, mas o importante mesmo é apoiar, já que não custa nada pra você e com certeza você vai deixar algum criador de conteúdo muito feliz. E, manos, olhem só, outro assunto que eu quero comentar no vídeo de hoje é sobre uma parceria da Epic Games com o Ruffles. Bom, pra quem não sabe, hoje à noite vai ter um show envolvendo Ruffles e Fortnite. Aí você me pergunta, como assim, vagabes? Bom, olhem só o que fala nessa notícia aqui. Fortnite, parceria com a Ruffles, recria a cidade de Porto Seguro no Battle Royale. A cidade de Porto Seguro, na Bahia, é um dos principais pontos turísticos de carnaval e recém-formados do Brasil. Contudo, por conta da pandemia, esse ano será atípico e muitos não poderão comparecer na cidade. Sabendo disso, a Ruffles, em parceria com o streamer Char Shock, recriou o local do Battle Royale Fortnite. Diversos pontos turísticos de Porto Seguro foram representados, como, por exemplo, o centro. No evento, os jogadores poderão se hospedar num hotel cinco estrelas, ir até o Ruffles Point e se reunir com os amigos, voar de Asa Delta e, além disso, jogar muitos minigames especiais. Será possível acessar a recriação de Porto Seguro entre os dias 14 e 27 de novembro, ou seja, começando hoje. No lançamento da parceria entre Ruffles e Fortnite, haverá ainda um show de Dennis DJ. Então, tipo assim, vocês já podem entrar, se vocês quiserem, num modo criativo e entrarem no mapa de Porto Seguro, que o código eu estou colocando agora na tela para vocês. Também vou colocar aí na descrição do vídeo. Então, essa parceria vai trazer, digamos, uma festa aí dentro do Fortnite para a galera que ia fazer viagem para Porto nesse ano, só que acabou não acontecendo por conta de toda a pandemia e tudo mais, tá ligado? Enfim, achei uma notícia interessante para comentar com vocês. Essa parceria é um pouco diferenciada. Muitos colégios, escolas ou também a galera que gosta de viajar no carnaval acaba indo para Porto Seguro, só que nesse ano, por conta de tudo que aconteceu, as viagens, muitas delas foram canceladas, os eventos não vão acontecer, então tá rolando esse mini evento, vou dizer assim, dentro do Fortnite, começando hoje até o dia 27 de novembro. Vocês podem acessar o mapa do modo criativo que lá vai ter a recriação de Porto Seguro para curtir a cidade de uma forma um pouco diferente, mesmo assim, achei uma notícia bacana para ser compartilhadas com vocês também. Igorizar, um assunto interessante que eu quero discutir com vocês também é sobre o Galactus e o evento ao vivo final dessa temporada. Bom, todo mundo tá ciente que o Galactus tem forte ligação com a história dessa temporada, afinal, o resumo da história do jogo nessa temporada, basicamente, é a gente tentando combater a chegada do Galactus na ilha do jogo, já que ele tá vindo para o mapa para roubar, vou dizer assim, a energia do ponto zero e, consequentemente, acabar destruindo o mapa do jogo. E, tipo assim, como dá pra ver no vídeo de fundo, essa aí é a evolução da chegada do Galactus aí no mapa do game. Lá em setembro era apenas um ponto brilhante no céu, mal dava pra ver o Galactus, mas agora ele já está muito maior durante as partidas. Você pode enxergar ele muito bem no céu do jogo, ou seja, ele tá de fato muito perto da ilha do game, já que o evento ao vivo tá muito perto de acontecer, afinal, essa temporada já tá quase terminando. Então, deixe embaixo nos comentários a sua expectativa do evento final dessa temporada, o que você acha que vai acontecer. será que o Galactus de fato vai ganhar essa guerra e vai causar uma baita destruição na ilha, ou será que a gente vai combater a chegada dele, vamos destruí-lo, né, e assim a ilha fica sã e salva? Bom, sendo bem sincero com vocês, eu não duvido que esse evento vai surpreender todo mundo e o Galactus pode de fato acabar destruindo a ilha ou causando uma destruição bem grande, porque vale lembrar vocês que o Mostardão, né, já falou durante uma entrevista que o evento final dessa temporada vai mudar o futuro do Fortnite. Então, se ele falou isso, é porque com certeza alguma coisa bem importante vai acontecer. Então, o meu palpite sincero é que o Galactus pode sim acabar destruindo a ilha e ganhando essa guerra, né, vou dizer assim, só que claro, apenas o meu palpite, mas eu acho que seria muito legal se isso acontecesse, tá ligado? Afinal, se a gente combatesse a chegada dele, ia ser uma parada muito previsível, né, mas enfim, nada confirmado, apenas a minha opinião, então deixe embaixo nos comentários a sua opinião também a respeito do evento ao vivo final dessa temporada. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixe nos comentários se você gostou bastante da skin da Viúva Negra com seu traje branco, pra você ficar ligado que a skin vai ser lançada na loja hoje à noite ou amanhã à noite, então se você gostou da skin, né, já prepare os e-bugs aí na conta. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o like, é um maroto, porque não custa nada e me ajuda muito, e também mande pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado e mais notícias, novidades a respeito do jogo e também pra todo mundo ficar ciente que agora outro item, a dança rara chamado Pumpernickel se tornou, né, outro item a ficar longe da loja por mais de um ano, então se tornou, né, um item raro conforme o tempo foi passando. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, eu fui! e... e aí